Vidal, vamos começar! A gente não venceu, bora! Me dá um jogador! Vai vencer, Ed. Aperta! Aperta! Vou deixar o melhor do seu. A gente não venceu, bora! Me dá um jogador! Vem! A gente não venceu! A gente não venceu! A gente não venceu, bora! A gente não venceu, bora! A gente não venceu, bora! O melhor momento da sua vida assistindo a caqueta do Flamengo? Sim, sim, de verdade que sim, não falta a pergunta aí na Maragalli, na caqueta do Flamengo. Eu espero que a gente não vá passar mal aí. O que tá com muito participativo na organização da equipe, com muita experiência com essa parte física? Participando aí na equipe, A gente não venceu, bora! 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 Hoje, pra você, tá começando a temporada! Você vem de festa e tal! Queria saber, assim, quantos do centro você tem hoje em condição física? A oficina tem esse... A gente compõe aí os dois... o plástico no campo da batalha com a companhia, oiem! Oiem! A gente apreceu, hemé, oiem! A emoção de quando Dorivaldi chamou pinto no futebol! Perturem! 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 A gente ganhou muito grande! E seu contato dielérico, torcedor do Flamengo que tinha chegado O torcedor tem um batinho assim, um bocabra, que é uma foto contínua. Muito orgulhoso, muito agradecido de toda a gente desde o dia que percebeu o assento. Eu sabia só que vinha para a gente pedir um carinho infeliz, mas na cancha todo esse agradecimento. Um saludo, um abraço aí. O que está esperando quarta-feira? Estou esperando o Maracanã. Jogando pela primeira vez no Maracanã. Esperando o que? Espera, espera. Está na entrevista. Quarta-feira? 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 Não acertou na Copa. Espero estar bem. E como te digo, a Joane. Não pedindo o senhor estar junto com o Rodney ali. Não, não. Ele é o que liga no momento. Me tocou junto a entrar aqui com a Conécia. Nada, nos disputamos e nos ganamos. Que é o Maracanã. Obrigado. Obrigado.